Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar, antes de falar, antes de compartilhar uma palavra com vocês, eu quero pedir um favorzinho pra vocês. A gente tá com uma meta de 700 inscritos aqui pra ser batida no canal. E pra isso você só precisa se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, que bom! Eu te convido a enviar esse link pros teus amigos, a compartilhar no status do WhatsApp, a compartilhar lá no Facebook, no Instagram. Meu Instagram também vai estar passando por aqui. E é isso, quero muito, muito, muito bater essa meta. Então eu conto com vocês. Bom, antes de ler, eu queria orar com vocês. Então eu te convido a fechar os seus olhos e corvar a sua fonte aí onde você está. Paisinho, eu sei que o Senhor está aqui e também está ali. E nós oramos pra que o Senhor abra o nosso coração, pra que essa palavra entre e transforme e liberte o nosso ser. que o Senhor possa falar os corações do Espírito Santo. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, a palavra que eu vou ler se encontra em 2 Cronicas 1, 7. Fica bem no comecinho da Bíblia, antes, não, depois, de Samuel e Reis. Muito fácil de achar. Vamos esperar alguns segundinhos pra você procurar aí na sua Bíblia e acompanhar a leitura junto comigo. Que diz assim, Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Aqui a gente vê que Deus fez uma pergunta a Salomão. E eu estava lendo, meditando de tarde sobre isso e eu fiquei pensando, e se Deus sentasse na minha frente, e se Deus perguntasse pra mim, Adriana, o que queres? O que queres que eu lhe dê? Eu fiquei pensando nisso. Se Deus, Ele sentasse na sua frente agora nesse momento, se Ele te perguntasse agora nesse momento, o que queres? O que queres que eu te dê? Eu fiquei pensando, qual seria a minha resposta diante dessa pergunta? Eu fiquei meditando nisso, pensando nisso de tarde. Qual seria a minha resposta pra essa pergunta? Seria algo relacionado com algo que seria eterno? Ou seria algo relacionado com a terra, com algo terreno? Sabe? Eu anotei algo aqui e eu queria compartilhar com vocês. Eu coloquei assim, conforme a resposta que eu der, eu vou saber aonde está o meu coração. Por que eu anotei isso? Porque lá em Mateus 6, a Bíblia diz que, aonde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, conforme a resposta que eu der para essa pergunta, hoje, eu vou saber se o meu coração, ele está na terra ou se ele está no céu. Se ele está em algo terreno ou se ele está em algo eterno. A Bíblia diz lá em Mateus 6, 33, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Salão 1, ele poderia pedir qualquer coisa. Se a gente continuar lendo ali, vai dizer, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos ou vida longa, ele pediu sabedoria e conhecimento a Deus. E isso é tão poderoso, porque aqui a gente vê que o coração de Salomão, ele estava em algo que seria eterno, que seria para sempre. Porque se a gente lê, a gente vai ver que não existiu ninguém mais sábio e não vai existir como Salomão. O meu intuito com esse vídeo é te perguntar, aonde está o seu coração? Ele tem buscado o quê? Tem uma canção que diz, Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. E esse é o meu desejo. Que Deus venha ter misericórdia de nós, se o nosso coração, ele deseja bens materiais, se o nosso coração, ele deseja sucesso, se o nosso coração, ele deseja o prazer momentâneo. Que o Espírito Santo possa mudar a nossa mente neste momento. Que ele possa nos ajudar a colocar Jesus como centro, como o primeiro. Que possamos buscar o reino dele. Que possamos buscar aquilo que é eterno. Aquilo que vai ser para sempre. Eu não sou muito de falar aqui, eu não sou muito... Eu não sou pregadora, essa é a verdade, gente. Eu não sou pregadora. Mas quando o Espírito Santo me estrago no meu coração e eu sinto que eu devo compartilhar aqui, eu tento. Ele me escolheu para levar as boas novas, ele me chamou para isso. Então, se ele me escolheu, ele vai me capacitar. Então é isso, galera. Um beijão e até o próximo vídeo.